E esse de fato é o comportamento de seitas, uma seita é aquela que acha que só vão ser salvos os que fazem parte dela, se você não faz parte dela, por mais nice guy que você seja, você não vai ser salvo, eles são inexpressivos, aí eles criam uma cosmovisão, de vitimismo, o mundo contra nós, nós versus o mundo, e quando alguém mostra o erro deles, eles estão tão fechados, tão enclausurados nessa ideia de vitimismo, que ele consegue enxergar que você está indo contra a verdade de Deus, síndrome de Messias, uma seita é aquela que acha que só vão ser salvos os que fazem parte dela, se você não faz parte dela, por mais nice guy que você seja, você não vai ser salvo. Deus tem na igreja adventista o seu remanescente fiel, mas a maioria dos fiéis de Deus não estão ainda no adventismo, eles estão lá fora em Babilônia, mas a maioria dos fiéis de Deus não estão ainda no adventismo, eles estão lá fora em Babilônia. Deus vai fazer um chamado para os sinceros dele que estão lá fora e eles vão se unir ao remanescente. Agora, o conceito de sacudidura é que a igreja vai ser sacudida, o trigo e o joio, e quem é que sairá fora? O joio, o trigo fica. Então, nessa sacudidura final, os infiéis sairão da igreja, e eles darão lugar aos sinceros de Deus que estão em Babilônia. Então, Deus tem gente fiel e infiel dentro do adventismo, trigo e joio, e Deus tem gente fiel e infiel em Babilônia. Então, Deus tem gente fiel e infiel dentro do adventismo, trigo e joio, e Deus tem gente fiel e infiel em Babilônia. Então, os sinceros de Babilônia virão para a igreja remanescente, e os infiéis do remanescente irão para a Babilônia. E eles se tornarão os nossos piores inimigos. Ou seja, Deus trará os sinceros que estão lá fora para a sua igreja. E ao mesmo tempo que a sacudidura vai tirar do nosso meio o infiel. Uma seita é aquela que acha que só vão ser salvos os que fazem parte dela. Se você não faz parte dela, por mais nice guy que você seja, você não vai ser salvo. Aí eles criam uma cosmovisão de vitimismo, o mundo contra nós, nós versus o mundo. E quando alguém mostra o erro deles, eles estão tão fechados, tão enclausurados nessa ideia de vitimismo, que ele consegue enxergar que você está indo contra a verdade de Deus. Síndrome de Messias. Música Música Legenda Adriana Zanotto